Quero aqui apresentar os convidados para esta audiência, desde já solicitando gentilmente a presença de todos aqui à mesa, iniciando com o senhor Francisco Glauber, coordenador geral de qualificação de turismo do Ministério do Turismo, o senhor Eusário Pereira Júnior, que é o presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, a ABB Tur, o senhor Wilson Pereira, que é diretor-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Turismo e Hotelaria, a contrato, o senhor Antônio Henrique Borges de Paula, assessor de Relações Institucionais do SENAC. A previsão de tempo é de 10 minutos para cada convidado, podendo, claro, prorrogar por mais 5 minutos e sem a partes por membros da comissão. A palavra será dada aos membros da comissão, respeitando a ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos, dispondo também cada convidado o tempo para resposta. Serão permitidas réplicas e tréplicas também por 3 minutos improrrogáveis. O tema precisa ser mantido do ponto de vista de abordagem dos assuntos da exposição, agradecendo e solicitando aos oradores que evitem interpelar qualquer dos presentes. Peço também a compreensão de todos para cumprimento dos prazos estabelecidos, tendo em vista que já estamos iniciando a avançar da hora da reunião. E temos aqui uma lista de inscrição para debate sobre a mesa para aqueles que desejarem registrar os seus nomes e, portanto, fazer uso da palavra. Antes de iniciar aqui especificamente as exposições, entendo que é fundamental a importância agradecer aqui a presença do nosso vice-presidente da comissão, deputado João Marcelo Souza, lá do Maranhão, que vem representando de forma ilustre aquele estado. E também justificar a razão desta audiência pública, senhoras e senhores, que é um dos grandes desafios do setor, um dos grandes desafios do turismo no Brasil, não apenas no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é a formação de pessoal, a formação de pessoas que tenham afinidade com o segmento, que tenham, de fato, condições de promover a qualidade do trabalho em relação aos serviços prestados, sendo que talvez esse seja um dos principais vetores de crescimento do segmento, pois o turista bem atendido certamente irá propagar e desenvolver o nome daquele lugar, daquele local, daquele evento turístico que foi promovido, pois é sempre muito agradável um bom tratamento em qualquer lugar que estejamos. Mas, nesse sentido, nós temos hoje, não vou dizer uma deficiência, nós temos uma necessidade de aprimoramento, de crescimento constante da qualificação, da formação desse pessoal, para todos os segmentos, desde a hotelaria, passando pelo segmento de receptivo, pelas atividades de atendimento. Enfim, toda a cadeia produtiva do turismo necessita de qualificação, necessita de uma estrutura, de, na verdade, também uma cadeia de formação de pessoal para atendimento às demandas crescentes. E, nessa comissão, fica claro o empenho de todos os membros que o país possa ser um expoente, verdadeiro expoente no turismo. Nós temos visto números de redução do número, da quantidade de turistas desde 2009 e, tendo chegado a um pico de 11 milhões de visitantes no país, vindos do exterior, e esse número está, em 2018, abaixo de 6 milhões de pessoas viajando. Considerando que o planeta tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas viajando. Desse 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, 120 milhões são chineses e as outras nacionalidades se distribuem aí de forma mais uniforme. Mas é importante lembrar que, se o Brasil quer receber um chinês, o chinês precisa ser recebido com o mínimo de atenção em relação à língua, em relação aos seus costumes, ao entendimento da característica do visitante que vem aqui, para que possamos fazer a aproximação dessas pessoas com o turismo nacional, com os lugares brasileiros, com as nossas paisagens, os nossos pontos turísticos. E isso tudo requer um grande esforço do país na qualificação e na formação de pessoal. E é importante debater este tema para que possamos encontrar aqui quais são os caminhos para superar os desafios nessa formação, nesse processo, de forma a promover o crescimento da atividade. Portanto, agradeço aqui a presença de todos os membros, nesta tarde, que se dispuseram a participar conosco desta audiência. Muito obrigado, Sr. Francisco Glauber, Sr. Antônio Henrique Borges, Sr. Wilson Pereira, Sr. Elisário Pereira Júnior. E quero, antes de passar a palavra aqui ao Sr. Francisco Glauber, do Ministério do Turismo, eu passo a presença dos trabalhos para o deputado João Marcelo Souza, imediatamente, para que possamos dar sequência a esta audiência pública. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Vamos dar início, então, à audiência proposta pelo nosso nobre amigo, meu nobre amigo, colega, Nilton Cardoso Júnior. Chamando, então, o primeiro... Chamo a vossa senhoria, Sr. Francisco Glauber, o primeiro a dar a sua palavra, coordenador geral de qualificação de turismo do Ministério do Turismo, por dez minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado aí, senhores e senhores deputados. Estou aqui representando a coordenação geral de qualificação do turismo, vinculada ao Departamento de Regulação e Qualificação do Turismo, subordinada diretamente à Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo. Vou aqui dar uma palavrinha sobre a qualificação profissional. Trouxe aqui algumas iniciativas, barrações que a gente está executando em 2019 ou que já executou em 2018. Vou começar aqui falando que a qualificação profissional, com certeza, tem um papel preponderante no aumento da produtividade e da competitividade da economia nos destinos turísticos. Isso tudo propicia a elevação contínua da melhoria dos serviços e a fidelização dos turistas que vêm visitar o nosso país. Com base nisso, a gente, desde 2014, nos anos 2014, 15, 16, 17 e, por fim, lançando em 2018, desenvolvemos a Política Nacional de Qualificação no Turismo. Ela foi consolidada com base no estudo de ações de qualificação profissional e alinhada com as ofertas e demandas das diversas áreas do setor de turismo. Ela foi desenvolvida como um instrumento estratégico, construído com a participação de toda a cadeia produtiva do turismo, da academia, do Conselho Nacional de Turismo, do terceiro setor, e dos gestores públicos e privados que trabalham diretamente na cadeia produtiva do turismo. A Política Nacional tem como premissa uma orientação aos estados e municípios que, de forma integrada, vão ser orientados pelo Ministério da melhor forma de aplicação de recursos na busca por diagnósticos das demandas de formas mais específicas e na elaboração de projetos e ações que envolvem a qualificação profissional. Em resumo, a política vai tratar de ser um instrumento norteador dessa política pública para a qualificação profissional. O processo de construção dessa política envolveu pesquisadores, doutores, de várias universidades. Foi construída uma rede para se fazer um estudo e desenvolver essa política. Ela foi submetida a uma consulta pública, onde teve a participação de todo o Brasil. Também foi amplamente divulgada o treino turístico. Ela também foi apreciada pela Câmara Temática de Qualificação Profissional e também foi ratificada pelo Conselho Nacional de Turismo. Além disso, ela contou também com a participação do Ministério da Educação por meio de notas técnicas dos departamentos que cuidam da educação e da qualificação também. A política, como forma primordial, vai tentar dar um rumo a ser trilhado pela qualificação profissional no setor de turismo do nosso país. A política foi lançada em 2018, na época, o ministro do Turismo, durante a reunião do Conselho Nacional. Ela atualmente não tem uma versão impressa, mas está disponibilizada no portal do Ministério, no site geral, ministériodoturismo.gov.br, desculpa, www.turismo.gov.br, e no link de produtos e políticas, você pode acessá-la pelo portal do Ministério. Atualmente, agora, a gente está no processo inicial de implantação dessa política. Ela foi lançada e agora o próximo passo é que a gente faça a implementação. E os primeiros passos envolvem a criação de um comitê gestor nacional de qualificação do turismo, que vai, de certa forma, identificar, processar e avaliar as ofertas necessárias, bem como contribuir para o monitoramento e a qualidade dos custos ofertados pelos planos e projetos que a PNQT, que é a Política Nacional de Qualificação do Turismo, vai nos ditar. Também será concebido e implantado um sistema nacional de planejamento, monitoramento e avaliação, que vai ficar subordinado a esse comitê. E, futuramente, depois de iniciar os trabalhos, vão ser elaborados planos ou programas nacionais de qualificação. Além da PNQT, o Ministério também tem ofertado cursos do... Tem ofertado o Pronatec Turismo com base na iniciativa Pronatec Turismo, em que a gente oferta cursos presenciais de formação inicial e continuada, que é o FIC, e cursos técnicos, que envolvem o Mediotec. Com base na execução dos cursos FIC, são cursos voltados para a qualificação de pessoas para serem inseridas na cadeia produtiva e de profissionais que já se encontram no mercado e precisam se atualizar ou com uma qualificação mais apurada. A carga dos cursos tem uma carga horária mínima de 160 horas e ela é ofertada com base em uma articulação do Ministério com os parceiros, órgãos oficiais estaduais de turismo e os órgãos oficiais municipais de turismo. Além disso, também, a outra iniciativa é o Mediotec. Aí já são cursos técnicos, que envolvem uma carga horária mais densa, de 800 a 1.200 horas. E ela é destinada prioritariamente às instituições de ensino da rede pública. São alunos do ensino médio que pretendem começar a se qualificar para que, após o término do ensino médio, eles já sejam diretamente inseridos pelo mercado e absorvidos para se garantir uma qualificação mais forte, mais consolidada para os nossos turistas. Então, é um curso que é concomitante ao ensino médio. Ele pode ser ofertado de forma presencial ou ensino à distância. O ensino à distância tem uma pequena peculiaridade. Além da oferta à distância, eles costumam ter aulas quinzenais. Por exemplo, porque a gente tem curso de cozinheiro e aí, necessariamente, tem que fazer uma certa prática. Além disso, uma terceira iniciativa importante também é a nossa plataforma de engajamento e aprendizagem. Ela é de domínio do ministério. Ela é uma ferramenta tecnológica de propriedade do ministério. Ela configura um grande legado, uma vez que ela possibilita que outras ações de educação à distância sejam ofertadas pelo ministério. Assim, juntamente, em parceria com secretarias e municípios. A plataforma envolve... Essa plataforma possibilita o desenvolvimento de conteúdos pedagógicos, permite a inclusão de novos cursos e ela possibilita também uma qualificação direta destinada a diferentes específicos públicos. Você pode estar desenvolvendo um curso para um certo ramo que precisa necessariamente de uma qualificação. Atualmente, ela ofertou dois cursos, que um deles é o curso de atendimento ao turista, Brasil Bras Abertos, e o outro, o primeiro curso de gestor de turismo. O curso de atendimento ao turista, Brasil Bras Abertos, é um curso de extensão. Ele tem uma carga-ária de 80 horas e é voltado para pessoas que desejam se inserir no mercado e também para profissionais que atuam na linha de frente, como, por exemplo, recepcionistas, barraqueiros, garçons, atendentes, os ambulantes, recepcionistas e os prestadores de informação turística de forma geral. Já o curso de gestor de turismo, ele já é um curso profissionalizante, ele é destinado a gestores públicos e privados e também para pessoas com mais de 18 anos que têm o interesse em atuar na gestão do turismo. Ele tem uma carga-horária menor do que o curso de atendimento, 50 horas, já que o outro tem 80, e ele envolve no conteúdo planejamento, legislação de contratos e convênios, projetos e ações específicas do Ministério do Turismo. E é isso. Muito obrigado. Era só um apontamento em geral sobre a qualificação. Agradecer ao senhor Francisco Glauber, passa a palavra agora ao senhor Elisário Pereira Júnior, da ABB Tur. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero agradecer aqui à Comissão de Turismo, em nome do deputado Newton Júnior, que foi superágil na elaboração dessa audiência pública, na instituição dessa audiência pública. Encontrei com o deputado, no final da semana passada, em São Paulo, imediatamente o convite já foi feito, então, me surpreendi com a agilidade parlamentar do deputado nessa comissão inicialmente. Mas quero saudar a mesa, em nome do vice-presidente, deputado João Marcelo e os demais colegas aqui presentes, nosso turismólogo bacharel Mó Antônio Henrique, que tem um trabalho já de reconhecimento e de luta e já de muitos anos no turismo brasileiro. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, deputado, e fazer alguns encaminhamentos e alguns esclarecimentos a respeito da luta dos turismólogos. Mas eu queria começar com uma mensagem que eu recebi no WhatsApp, nesse momento, de uma professora de São Paulo, da Universidade de São Judas Tadeu, que é uma referência no bacharelado em turismo, professora Josia Maria Giareta, famosa Zezé. A professora coloca assim, é usário, o ensino superior está na mão de grandes grupos do turismo. No turismo, qualquer um pode ser coordenador de estágio, assim como coordenador de curso e ministrar nossas matérias técnicas. Esse foi um vômito da professora, pedindo para eu esclarecer isso aqui, nessa audiência pública, porque os cursos de turismo, os cursos de graduação em turismo, especificamente de onde eu venho, o bacharelado, eles estão se acabando. Já foram 600 cursos, num país continental como o nosso, hoje nós não temos 120. Se for na relação do MEC, você vai ver aí que não tem nem 120 ativos, nesse momento. Então, há uma crise institucional, há uma crise na formação do nível superior. Parece que o empresariado brasileiro não tem interesse em fomentar cabeças pensantes, planejadores e gestores de nível superior que pensem nesse país, a complexidade de uma área que passa pelo perfil humanista e pelo perfil economicista, pela complexidade que é o turismo na sua atuação, seja do setor privado ou seja do setor público. Não é qualquer um que pode fazer gestão de turismo. Não é qualquer um que entende dessa complexidade desse setor. Haja visto que nós temos hoje uma formação de nível técnico, de nível médio, tecnológico, de nível superior, o bacharelado de nível superior, com formações concomitantemente 800 horas, 1.600 horas e 2.400 horas de formação. Essas são as ações educativas hoje na área do turismo. Eu trouxe uma apresentação, não sei se dá para colocar uma lâmina que eu trouxe aí para poder ilustrar, deputado, para deixar isso muito claro. Fica o Ministério do Turismo inventando a roda, me desculpe, amigo, inventando a roda, confundindo qualificação com capacitação e sensibilização da população, porque, me desculpe, que em 80 horas você não vai qualificar ninguém, não vai haver processo de qualificação em 80 horas. Qualificação é para quem já está no mercado, é para quem já está atuando, aí você qualifica. Mas o que tem intenção o Ministério do Turismo em fazer é uma sensibilização, é mostrar as atividades do turismo, como elas são, como elas devem ser. Eu participei da consulta pública desde quando for o processo do Ministério do Turismo, as sugestões e as diretrizes para a Política Nacional de Qualificação em Turismo, foram lá no Rio de Janeiro para poder fazer uma abordagem, uma pesquisa da UNB com a gente, depois ficamos três dias aqui em Brasília, participando desse processo da Política Nacional de Qualificação, e saiu essa Política Nacional. Na verdade, seria um plano nacional diferenciado, houve uma mudança no meio do caminho nessa estruturação desse programa, dessa política nacional, quando seria um programa de capacitação para o turismo no Brasil. Mas, enfim, isso já é passado. E aí a gente se depara com algumas... Pode passar aí, por favor? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aqui. A gente tem que ter referência, nesse país, é a formação do Catálogo Nacional de Cursos que oferece para a gente. Isso está em vigor, isso é lei, isso é decreto, são portarias e resoluções do Ministério da Educação que não estão sendo respeitadas e que não estão sendo observadas, inclusive, pelo poder público, seja pelo MEC, seja pelo Ministério do Turismo. Nós temos os Catálogos Nacional de Cursos Técnicos, na sua terceira edição já, com 800 horas. Nós temos os Cursos Superiores de Tecnologia, de 1.600 horas. Pode passar? E nós temos a resolução número 13, que institui as diretrizes curriculares nacionais da graduação em turismo. O parecer do Conselho Nacional de Educação, que dispõe a carga horária de 2.400 horas, em três ou em quatro anos. Essa é a formação do bacharelado para tentar entender a complexidade desse setor. E, ainda mais, terminando o bacharelado, ele tem que se especializar. Ninguém sai especialista em agenciamento, ou em hotelaria, ou em transportes turísticos, apenas com o bacharelado. Ele tem que entrar no mestrado, ele tem que fazer uma pós-graduação naquela área de atuação. É igual um pediatra, é igual um ginecologista, é igual um cardiologista, que precisa fazer um aprofundamento em uma área específica de atuação. Assim teria que ser entendido a qualificação dos profissionais no país. E aí nós poderíamos melhorar o nosso índice, deputado. De 140 países pesquisados, nós estamos na 94ª posição em absorção de mão de obra qualificada do turismo. Isso é uma vergonha. E ainda falam em querer desenvolver o turismo se não absorvem os profissionais que estão aí no mercado, que acabam bacharelados, não têm possibilidade de ir para um estágio, porque não teve o primeiro emprego, e aí acabam indo para o comércio, acabam indo para a indústria, para a tecnologia de informação, ou abrir seu próprio negócio, e acabam não entrando na cadeia produtiva do turismo. Isso está acontecendo demais, até pela formação generalista generalista da graduação em turismo, que vê tudo muito multifacetado. Além do mais, pode passar, por favor? Esse nome, essa denominação, essa terminologia dos cursos superiores de tecnologia, isso está dando confusão para os alunos, para as pessoas que querem ou pretendem estudar turismo, porque chama cursos de tecnologia, parece que você vai estudar sistemas e programas voltados para a hotelaria, ou programas de tecnologia voltada para o agenciamento, esse nome está errado, essa denominação está errada, isso precisa ter uma conversa com o MEC urgente, para que a gente possa trocar isso, nem que seja para cursos profissionalizantes, pode mudar, por favor? Eu estava sugerindo ali, tecnologia remete à TI, não é, Antônio Henrique? Remete à tecnologia de informação, quando se fala em cursos de tecnologia em hotelaria, o curso de tecnologia em turismo, parece que você vai aprender sistemas, tecnologia de informação para aquelas áreas específicas, mas não, você vai aprender outras coisas, a carga horária mínima de 1600, as ocupações no Código Brasileiro de Ocupação, que estão associadas. Então, a gente sugere cursos superiores profissionalizantes, como tem um mestrado profissionalizante, poderia ter cursos superiores profissionalizantes e a gente acolher, como estamos acolhendo, os tecnólogos, os tecnólogos como turismólogos, tecnólogos como categoria. Pode passar, por favor? E aí são os três eixos tecnológicos, a gente, ambiente de saúde, controle de processos industriais, informação e comunicação, infraestrutura, que aqui inclui transporte aéreo e rodoviário, se você for lá na grade, você vai ver lá, transporte, está em infraestrutura e não está aqui, em turismo, hospitalidade e lazer. Produção alimentícia, aí fala lá, tecnólogo em gastronomia, está aqui em produção alimentícia, quando gastronomia está dentro do eixo turismo, hospitalidade e lazer. Está tudo errado, está tudo errado. Ninguém para para ver isso. E os bambambam, donos das grandes instituições particulares de ensino, estão chutando balde com o turismo brasileiro. E esse é o eixo. Produção cultural e design, por exemplo, tecnólogo em gestão desportiva e de lazer, que está aqui dentro. Se você abrir o eixo, pode abrir aqui, por favor, turismo, hospitalidade e lazer. Está lá, turismo, hospitalidade e lazer. São os eixos, eventos, gastronomia, gestão de turismo, gestão de esportivo e de lazer e hotelaria. São as cinco ênfases tecnológicas do turismo, do tecnológico. Gestão de esportivo e lazer está aqui, mas aí abre um curso específico lá, um eixo específico de gestão de esportivo e lazer. Então, vocês estão percebendo como o negócio está complicado? Está complicado? Como isso está tudo errado? Que precisa alguém parar? Essa Casa Legislativa, a Comissão de Turismo, precisa provocar? Porque o Ministério do Turismo não teve a capacidade, nos últimos anos, de parar e escutar? Nós, turismólogos, que a gente vem gritando isso há muito tempo, mas entra aqui, sai aqui, ninguém escuta. Então, esses são os eixos tecnológicos que precisam, sim, para poder ser operacionais. Eles não são de planejamento e de gestão. Essa mão de obra não pode ser de planejamento e de gestão. São dois anos, são 1.600 horas somente. Essas pessoas não saem com formação específica para isso. Não tem possibilidade. A gente passa quatro anos com 2.400 horas, a gente não tem capacidade. Imagine você, um tecnólogo, com 1.600 horas, dois anos de curso, já ser gestor, já poder competir na área de planejamento e gestão, seja em atividades econômicas, seja em gestão pública. Então, tem que colocar isso de uma forma que seja condizente com a realidade. Isso é uma fantasia, é a ilha da fantasia, essa forma como está estabelecida a educação voltada para turismo, para vilazer. Pode passar o próximo, por gentileza, que aí eu acabo. Os cursos superiores tecnológicos do Eixo, as ocupações da CBO, do Código Brasileiro de Ocupações. Na área de eventos, você tem duas ocupações, coordenador de eventos e tecnólogo de eventos, que querem se separar do turismo. Vale salientar. O povo de eventos está achando agora que é uma área única do conhecimento, e eles vêm do turismo, porque a única área que estuda turismo, que estuda eventos, é a graduação em turismo ou o tecnológico em eventos, na verdade. Gastronomia, tecnólogo em gastronomia, está aqui o gastrônomo, e está lá como eixo principal também. Gestão em turismo, tecnólogo em gestão de turismo, gestão desportiva e de lazer, tem quatro CBOs, Código Brasileiro de Ocupações. Na hotelaria, os administradores estão querendo nos engolir a partir da hotelaria, porque eles acham que é campo deles. Me desculpe os administradores aqui presentes. Nós precisamos pactuar a intersetorialidade, claro, com o administrador, com o biólogo, com o historiador, com o arquiteto, mas não ser engolidos pelos administradores, como eles estão querendo fazer nessa casa. Graças a Deus que ontem foi rejeitado o projeto de lei 439 de 2015, que está tramitando lá no Senado, que dá exclusividade aos administradores a atuarem no turismo e na hotelaria brasileira. Ainda bem que o relator, o senador Chico Ramalho, deu ontem um parecer pela negação, como é que chama? Pela não aprovação, né? Pela rejeição. Pela rejeição. Ontem, no Senado, os administradores vivem no nosso pé, vivem no nosso calo, achando que turismo e hotelaria, eles entendem de turismo e hotelaria, eles não entendem. Eles entendem de números, eles entendem de outra coisa, mas de fenomenologia do turismo, eles não entendem. Eles pactuam conosco no planejamento e na gestão, mas quem entende de turismo é turismólogo. Quem entende de turismo é turismólogo. Vocês me desculpem. E nós estamos reconhecidos pela lei 12.591, e foi uma luta de 40 anos de existência. Já estamos levando esse neologismo para Portugal. Portugal já quer inserir na língua portuguesa de Portugal a terminologia turismólogo, que nasceu aqui conosco, dentre os nossos congressos brasileiros de turismo que nós fazemos. Enfim, acho que eu teria muitas outras coisas para apresentar, mas, realmente, dez minutos. Deixa eu ver se eu só encerro com essa última que eu inserei, por favor. Ah, sim. O perfil profissional da formação tecnológica, que eu já falei antes para vocês. Como é que um tecnólogo faz o diagnóstico potencial de destinos e produtos turísticos, cria, implanta, roteiro, planeja e gerencia atividades relacionadas. Gente, isso não existe. Tecnólogo não tem essa competência. Tecnólogo não tem essa competência. Em 1.600 horas, o cara não sai planejador. Pode ver aqui, pela hotelaria, a mesma coisa. Então, deputado, isso é um pouco do que está acontecendo. É só um pouco. O buraco é muito maior. É muito mais complexo. É muito mais abandono de um setor na área profissional, de qualificação. Estou falando de qualificação profissional. Estou falando de sensibilização. De qualificação profissional, que a gente precisa se debruçar. Precisa ter um grupo de trabalho que retome essa discussão de MEC com o Ministério do Turismo e as instituições de ensino superior, antes que a gente vire museu, antes que a gente vá para a museologia, definitivamente, deputado. Muito obrigado. E eu só queria terminar, deputado, convidando a Comissão de Turismo para fazer uma audiência pública no 29º Congresso Brasileiro de Turismo, que vai acontecer de 3 a 5 de outubro, lá em Fortaleza, no Centro de Eventos em Fortaleza. E aí eu gostaria que o deputado Nilton Cardoso Júnior pudesse colocar uma audiência pública itinerante, como ele falou lá na reunião da Série Tu, convidasse, convocasse uma reunião lá em Fortaleza, durante o nosso Congresso Brasileiro de Turismo. Se possível for, é um pleito que a Bebetu vem fazendo, junto com o Fórum Nacional de Cursos, do qual fomos os criadores, e, nesse momento, está em transição de representatividade o Fórum Nacional de Cursos e com a sua presença do Conselho Nacional de Turismo também. Obrigado, deputado. Obrigado, Luiz. Obrigado, vossa senhoria, o senhor Eusário, que defendeu com tanta propriedade a profissão, e todos nós que temos as nossas profissões. Eu sou psicólogo de formação, e eu realmente imagino quando você vê... E sou apaixonado, apesar de ser deputado, eu estou deputado, e se a gente vê a nossa profissão realmente, de alguma maneira, ser prejudicada, dói. Os psicólogos estão na luta conosco, o Conselho Federal de Psicologia, contra o projeto de lei 439-2015, por conta de uma das atribuições que os administradores também acham que é deles, que é recrutamento e seleção de representaturas. É. É do âmbito da psicologia. É verdade. Nós estamos juntos. Agora, eu fiquei temerário com isso que você pontuou, logo no início das suas palavras, que caíram de 600 cursos para 120. Minus, gente. De 120. Então, há algo realmente acontecendo, que temos que ver. Eu queria deixar alguns documentos com o senhor, que nós produzimos ao longo dos últimos cinco anos, algumas notas, alguns esclarecimentos. O senhor deixa aí para arquivo, por exemplo, da Comissão de Turismo. E vou repassar para o presidente Nilton Cardoso. Obrigado, doutor Eusário. O senhor Eusário, passa a palavra para o senhor Wilson Pereira, da Contratu. Contratu? Contrato. Contrato. Tem o H, não é, no final? Contrato. Tem o H. Boa tarde, deputado João Marcelo. Eu quero saudá-lo, e saudando, saudo todos os membros da mesa, senhoras e senhores, registrar também meus agradecimentos, em nome da confederação, ao deputado Nilton Cardoso Júnior, pelas iniciativas que está tendo dentro da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. Primeiramente, é importante destacar, eu acho fundamental destacar que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo, a Contrato, ela representa algo em torno de 4 milhões de trabalhadores do setor. Isto em todas as atividades que estão ligadas ao turismo. Logicamente que é aqueles que estão, são várias categorias, e em torno de 2 milhões, mais ou menos, na área específica do setor turístico. Eu ouvi atentamente, prestei muita atenção na questão, na reunião que antecedeu a esta comissão, a esta audiência pública, quando se discutiu, e os deputados trouxeram aqui a preocupação com relação às passagens aéreas no Brasil. Extremamente preocupante. E aí eu digo que é muito mais barato, lamentavelmente é muito mais barato, fazer turismo no exterior, na Europa, em toda a América, e de que fazer no próprio Brasil. Isto é lamentável. E o que vem contribuindo para esse encarecimento, efetivamente, são as passagens aéreas. Porque a hotelaria apresenta, e a parte de gastronomia, apresentam uma tarifa razoável para buscar o turista, enquanto isso, as empresas aéreas deixam de cumprir com a sua finalidade. Então, é necessário, parabenizo a comissão, pela preocupação nesse sentido, de ter que rever essa questão das passagens aéreas no Brasil. Eu, há pouco tempo, fiz uma consulta, não me recordo agora em termos de valores, mas um hotel fazenda no interior do Paraná, próximo a Pato Branco, Francisco Beltrão, um casal, 11 dias, neste hotel, e ficava mais caro, 30% do que ficar 11 dias em Cancun. Ora, algo está errado. Então, há necessidade, e eu acho que aí cabe ao Ministério do Turismo, a gente só dá trabalho, mas cabe ao Ministério do Turismo, que é um serviço público e preocupado com o setor, olhar essa área. Nós temos aí, logicamente, que o setor turístico é feito especialmente por pessoas, por gente. E essa gente, essas pessoas, terão que estar efetivamente qualificadas. Nós não podemos ser primários dentro do setor do turismo, porque nós recebemos o turismo, aquele que trabalha no setor, seja o garçom, seja a camareira, seja o recepcionista, enfim, todos aqueles que trabalham em um hotel, um restaurante, em todos os setores do turismo, eles têm que estar bem qualificados. Por outro lado, nós temos que ter um respaldo, a classe trabalhadora do setor tem que ter um respaldo da classe empresarial, o que não acontece, o que não acontece efetivamente. Aí vem aquela questão que foi citada, da questão daqueles que entram no mercado do trabalho. É pelo que consta, 65% daqueles que concluem um curso superior não são inseridos no mercado do trabalho. Por que disso? Então, nós temos aqui alguns motivos. 19% acaba se interessando por outra área porque não viu no turismo efetivamente uma forma de ele desenvolver sua atividade e poder propriamente se manter e manter a sua família. E aí vem a questão do salário baixo, que 16% colocou especificamente a questão da baixa remuneração, do baixo salário do setor. 42%, olha, 42% disseram em uma pesquisa de que não encontraram emprego. Não encontraram emprego. Por que disso? Porque o empresário, me desculpe os empresários, mas eles preferem contratar profissionais não qualificados porque vão pagar um salário baixo. por outro lado, tem aquele que não concorda em trabalhar por um salário, por exemplo, de 1.200 reais, que é o piso salarial de Salvador, por exemplo, em torno disso. Curitiba, Curitiba, temos um piso lá de 1.293 reais. reais, qual o incentivo que tem o trabalhador de desenvolver suas atividades profissionais dentro da área de hotelaria, gastronomia e no turismo de modo geral. Então, isso tem que ser visto com carinho, com muito cuidado. E 23% que não ingressam no mercado do trabalho, de trabalho, por outros motivos, que não são especificados. não me passa pela cabeça, não passa pela cabeça dos dirigentes da nossa confederação a questão de que há possibilidade de se fazer turismo sem uma remuneração justa da categoria e sem que ele esteja, o trabalhador esteja efetivamente qualificado. Agora, a questão dos cursos, efetivamente. Nós precisamos preparar o trabalhador para esse ingresso. nós estamos aí, ouvi falar também na questão dos cassinos, na reunião que antecedeu a essa audiência pública, a questão dos jogos no Brasil. Eu defendo os jogos, não bem os cassinos, mas, enfim, o que vir está bom para o país, porque vai contribuir com a geração de emprego e renda. E vai contribuir para que o país saia dessa miserabilidade que vive hoje toda a nação brasileira. ou melhor, parte da nação, porque a riqueza, existem poucos ricos e muitos pobres. Então, nós temos que cuidar desses muitos pobres. Então, nós temos aí, foi colocado muito bem, eu tenho aqui os dados, de que as áreas que mais absorvem os egressos das faculdades, 18% agenciamento, 18% eventos, 29% hotelaria, 6% lazer. São dados, assim, que a gente tem daqueles egressos das faculdades. Agora, o que nós precisamos, realmente, senhor Francisco Glaube, efetivamente, que o Ministério do Turismo invista, invista, de forma pesada, na qualificação, na requalificação, porque nós temos que ter pessoas em condições de atender o turista, com as mínimas condições. E essas mínimas, elas têm que atingir um grau melhor para atender aqueles, principalmente, os turistas estrangeiros e aquele daqui mesmo, porque nós temos que, aquele que paga, quer ser bem tratado. E aquele que paga, quer um bom serviço. um bom tratamento que os nossos trabalhadores prestam hoje, a nível de Brasil, ele supera até uma deficiência do estabelecimento. Ah, a água não esquentou. Ah, faltou energia. Ah, algo aconteceu. Ah, o prato não estava bom. Ah, mas, pelo simples fato de ter um trabalhador qualificado para poder dar um atendimento à altura àquele cidadão, certamente vai superar essa situação. Então, eu digo que, diante dessas questões todas, nós precisamos que o Ministério atue nas escolas, efetivamente, nas universidades, nas faculdades, mas faculdades que não venham explorar, porque hoje um curso, um curso na área de turismo, um curso superior, é em torno de 48 mil reais. em torno de 48 mil reais. Aí você vai se formar, pagar 48 mil reais e vai ter um salário de 1.300, 1.500 reais? Quem é que se habilita? Não há. Então, a contrato, ela sempre procurou incentivar e trabalhar junto com o Ministério do Turismo, aliás, até já solicitamos uma audiência com o ministro para a gente levar algumas preocupações nossas, senhor Francisco. Nesse sentido, nós precisamos, efetivamente, qualificar, profissionalizar e ter pessoas capacitadas para o setor. Meu tempo está encerrando, eu teria muitos dados aqui, mas também sei que vai ser impossível, eu vou encerrando por aqui e deixando minha saudação aos parlamentares. Início a ordem do dia, aqui, é isso. devido ao início da ordem do dia, vamos passar a palavra para o último palestrante, o senhor Antônio Henrique Borges de Paula, obrigado, senhor Wilson, com a palavra, senhor Antônio. Dez minutos, deputado. Gostaria primeiro de cumprimentar o deputado João Marcelo de Souza, dessa terra maravilhosa que é o Maranhão, e da satisfação, deputado, de estarmos aqui com vocês, essa comissão do mais alto nível, essa comissão, ex-ministro, como Max Beltrão, ex-secretários, como Felipe, vocês reuniram um time de craques, então para nós é um motivo de muita esperança e de que possamos, juntos com os senhores, estarem aqui juntos, contribuindo, para que a gente avance nessa pauta tão importante que é o turismo brasileiro. Eu tenho uma apresentação e queria dizer, deputado João Marcelo, é que o presidente, o Nilton Cardoso Júnior, eu tenho uma admiração muito grande por ele, principalmente pelo pai dele. Eu tive a honra de ter sido o primeiro secretário estadual de turismo, nomeado pelo... Ah, está, está. Tive a honra... Eu estava elogiando aqui o deputado Lomanto Júnior, fazendo elogios ao Nilton Cardoso Júnior, no qual eu tive a honra de ter sido nomeado pelo pai dele, o doutor Nilton Cardoso, era vice-governador com o Itamar Franco. Eu fui o primeiro bacharel em turismo, formado em turismo, assumi uma secretarista do Aude de Turismo. E, deputado, a gente tem uma admiração muito grande por você, pela sua família, sou um grande amigo do Lomanto, que teve muito tempo conosco na Embratur, que fizeram um belíssimo trabalho em desenvolvimento do turismo. E falava aqui do alto nível, dessa comissão que existe hoje aqui na Câmara, que muito nos anima, viu, deputado? Comissão de ex-ministros, deputado Max Beltrão, ex-secretários. Eu vi o Bismarck, eu não sei se é o filho do Bismarck, é o filho do Bismarck? Está aí? É o Eduardo Bismarck, deve ser o filho dele. Mas, enfim, e com muita esperança. Eu fiz uma apresentação rápida, que eu dividi, deputado, em cinco pontos. O primeiro é a respeito do turismo no Brasil e no mundo. Quando nós comparamos, se eu volto... Quando nós comparamos o turismo do Brasil e no mundo, é com muita tristeza, pode passar mais uma? É que nós constatamos a participação do Brasil muito baixa. Então, você imagina, esse último dado aqui, de contribuição direta em relação ao PIB, chegando a 3,2%, com tudo junto... Pode passar mais uma? A média mundial é em torno de 10% do PIB. E o que nós observamos? O turismo no mundo é tratado de forma científica. O turismo no mundo não existe achismo na geologia. E aqui eu gostaria de pegar as palavras do nosso grande presidente da Associação Brasileira dos Bachareis em Turismo, o nosso grande turismólogo, Eusário, quando ele falava da importância dos profissionais, o Wilson representando o A-Contrato. Queria saudar também o Francisco, o nosso querido ministro, o Álvaro Antônio, grande amigo nosso, conterrando também de Minas Gerais, mas o turismo tem de ser tratado de forma científica. Aconteceu o ataque ao World Trade Center, imediatamente equilíbrio geral de contas. Teve um furacão, aqui nem a conta satélite nós conseguimos implantar. Se você fala o que é a conta satélite, as pessoas nem sabem o que é. O turismo, infelizmente, a educação, a formação, ela tem de ser tratada de forma científica. Porque, se tratando das maiores atividades do planeta, se tratando, aquele slide anterior mostrava em torno de 10% do PIB de vários países em torno do turismo. Se olharmos para o Brasil e olharmos o caso de Gramado, 68% do PIB é o turismo. Quer dizer, dentro do Brasil teve um lugar que deu certo. Aí você vai fazer um histórico, vai ver lá, que você deve ter acompanhado, deputado, a municipalização do turismo, depois a regionalização, bachareis assumindo posições de secretarias de Estado, pessoas tratando de forma científica a atividade e fazendo os ajustes da forma correta. Isso fez com que o turismo de Gramado representasse 68%. Como consequência, você não vai ver um mendigo na rua, como consequência, você não vai ver uma favela no entorno, todos felizes e você vê um ciclo virtuoso se formando ali. Então, quando olhamos para outros lugares, eu vivo na cidade do Rio de Janeiro, onde a participação é menos de 8% do PIB, como pode? Como pode isso? Então, o que nós percebemos quando olhamos o turismo no mundo e no Brasil? É que estão faltando profissionais e uma visão científica. Turismo é muito parecido com o futebol. Todo mundo entende um pouquinho, dá um palpite, troca o zagueiro, mas precisamos de bons técnicos. Da mesma forma, o turismo assim precisa. O outro ponto que eu gostaria de abordar é a questão da competitividade. E aí, pego as palavras do Wilson, que eu queria dividir, Wilson, a competitividade em três pontos. A primeira do posto do trabalho, a segunda do trabalhador propriamente dita e a terceira junção das duas. Quando eu falo posto do trabalho, eu estou dizendo o seguinte, uma cozinha, se eu tenho ali um forno combinado, eu consigo fazer como uma pessoa mil refeições. se eu não tenho aquela tecnologia naquela cozinha, um fogãozinho, mesmo industrial, eu vou fazer dez, quinze. Então, para ganhar competitividade, para ganhar escala, eu preciso de um posto do trabalho com bastante inovação e preciso de um trabalhador extremamente capacitado. E a conjunção dos dois. Aqui, eu trago alguns números que muito nos assustam. Então, vocês vejam bem, até os anos 80, o Brasil foi um dos países que mais cresceu em relação à produtividade. Pode passar. Aí, vocês observam, aqui, aquela, dos anos 80 para cá, o Brasil parou. Essa faixa aqui parece aquela do eletro, quando a pessoa morre e não altera, dos anos 80 até 2015. E você vai observar o seguinte, o que aconteceu com a China, com a Coreia, olha como é que a Coreia dá o salto. A China, esse dado, é apenas até 2010 que eu consegui. Mas vocês vão observar que a China, pode passar, já chega a um nível parecido com o do Brasil. Pode passar. Hoje, se compararmos, por exemplo, nos Estados Unidos, um trabalhador significa quatro brasileiros. A China já atingiu o nível de competitividade do nosso trabalhador aqui na área de turismo. A Argentina, a cada três, quatro. Pode passar. então estamos hoje em 50º ponto, em primeiro lugar, Noruega, Irlanda, Holanda. Pode passar. Eu vou deixar essas informações com vocês, mas o que, indo logo para as conclusões, esse quadro aí mostra o seguinte, deputado, é um mundo sem trabalho, porque você vai observar aqui, as rotinas manuais, a máquina está substituindo, então essas linhas que estão decrescentes na geração de emprego e renda são rotinas manuais e o turismo apresenta essas duas linhas que estão crescendo, que são questões analísticas e interpessoais. Então, o turismo é a grande perspectiva que o Brasil tem de geração de emprego e renda e aqueles números mostram que o turismo continua naquela ascendência de crescimento. O deputado Newton Cardoso Jr. apresentava que vamos chegar em 2030 a 1 bilhão e 800 milhões de turistas, atingimos a cifra de 1 bilhão, então a gente vai dobrando os números e como é que o Brasil pode ter uma participação tão pequena? E aí, nós voltamos para o nosso tema, pode passar? Voltamos para o nosso tema que um dos grandes gargalos é a educação. A educação no Brasil é mais ou menos organizada dessa forma. Você tem a educação básica que vai de 1 a 14 anos, o ensino médio de 15 a 16, a educação superior. Você tem o EJA e a educação profissional. Eu quero fazer um recorte rápido na educação profissional aqui, tendo em vista que o Eusário já discorreu bastante em relação à educação superior. Pode passar? No caso específico, pode passar? Nós temos um dos piores quadros. Você imagina, 77 milhões dos adultos brasileiros não têm ensino médio completo e 83% dos jovens não irão para as universidades e dos poucos que estão indo ainda tem problema no alfabetismo funcional e problemas como você colocou aqui de uma necessidade de revisão dessa programação de nível superior. E aí, eu quero aqui falar rapidamente do Senac, vou deixar os números aqui. Nós temos a educação profissional, pode passar, onde fazemos em torno, estamos espalhados em 593 unidades, presentes em mais de 1.900 municípios, pode passar, e com uma produção de 2 milhões de alunos, tanto na formação inicial e continuada, tecnológica, e apenas, muito pequena, na formação superior. A nossa educação profissional pode passar, ela garante dois direitos constitucionais, pode passar mais uma aí só? Pode parar. A educação profissional garante dois direitos, o direito ao trabalho e o direito à educação. Porque a educação profissional, ela é atrelada ao mundo produtivo. O nosso sistema, a Senac, junta as federações do comércio, junta as confederações, o nosso egresso tem que entrar no mundo do turismo. Mas, mesmo com todo esforço, olha a posição nossa, deputado, 11% dos jovens do Brasil têm acesso à educação profissional. Se pegarmos a Austrália, 69,8%, Finlândia, 70%, e se nós olharmos os países do OCDE, que agora o Brasil aproxima-se, aproximando dessa perspectiva de entrarmos no OCDE, mais de 50% dos jovens têm acesso à educação profissional. Então, apenas 11%. Então, nós temos um problema grave ocorrendo na educação superior, nós temos um problema grave acontecendo na educação profissional, que a educação profissional entra no trabalho e vai estudando e pode continuar a fazer superior, ele começa como garçom, como cozinheiro, e vai seguindo, e podendo chegar a ser bacharel em turismo e ocupar outras posições. Então, nós precisamos, sim, urgentemente, com o apoio desta comissão, conforme foi encaminhada aqui pelo Eusário, pelo Wilson, pelo Francisco, termos uma agenda com o Ministério da Educação, termos uma agenda com os senhores para a gente organizar melhor esta educação para a área de turismo do nosso país. E é este, o desejo de encaminhamento dessa audiência aqui, demandada aqui pelo Eusário, e com muita satisfação que estamos aqui com o senhor, e acreditamos muito. Tivemos uma experiência muito rica, deputado, com os senhores. É óbvio que vocês têm várias ferramentas, instrumentos para a elaboração de políticas públicas. Vocês têm audiências públicas, vocês têm... Mas nós tivemos uma parceria com vocês no evento chamado Sebratur. Uma das edições do Sebratur, que é um seminário do qual a sociedade civil organizada subsidia os senhores no que eles desejam de avanços em políticas públicas. O resultado de um deles foi a Lei Geral do Turismo, que é, inclusive, tese de vários estudos, de várias graduações, não é mesmo, Eusá? Nos quais falam assim como é que pode de sociedade civil organizada dentro do parlamento, subsidiando o parlamento, elabora uma política pública, os senhores elaboraram, é claro, o evento é dos senhores, elaboraram uma política pública que, em menos de um ano, é aprovado. Câmara e Senado e o presidente sanciona. Então, nós temos situações de parcerias muito ricas e gostaríamos, com vocês, de estar construindo também uma agenda de participação maior nessa agenda da educação para o turismo no nosso país, que é extremamente necessária. Está acontecendo algo que nos preocupa muito. E o turismo não pode ser tratado de machismo, de machologia. Ele é uma atividade científica. Ele é uma atividade científica. Ele precisa ser tratado dessa forma. Quando um professor nosso fala da economia da experiência, por exemplo, você imagina, nós falamos de setor primário, secundário e terciário. O turismo, eu diria até que é que... Porque você tem a sociedade agrícola, produzia sociedade industrial, produtos, a sociedade de serviços. aí tem um livro do Joseph Piner, de Murray, da Universidade Harvard, que era uma tese deles, que existia uma nova sociedade sendo formada e que é o mundo no qual nós estamos inseridos. Onde ele abre o livro assim, deputado, era o aniversário de uma criança e a mãe ia fazer comemorar o aniversário. Aí, na primeira, na sociedade agrícola, ela vai lá, pega o ovinho, bate ali, faz o bolo e comemora o aniversário. Na sociedade industrial, ela vai no supermercado, compra o bolinho, a caixinha do bolo, faz o bolo e acrescenta aí quatro, cinco, dez reais a mais naquele valor. Na sociedade de serviços, ela não tem tempo. Então, ela vai ligar para um delivery ou vai contratar uma empresa que vai entregar o bolo na casa dela, vai acrescentar mais de 40, 50 reais a mais pelos serviços comprados. E nessa sociedade que ele defende que estamos hoje, que o turismo está inserido, a pessoa, a criança vai escolher um tema, superpoderosas, mini, pedi-mec, seja o tema, as crianças vão se vestir com aquele tema, vão se sentir participando, se vivendo naquele determinado tema, vai acrescentar quatro, cinco mil reais e vai ganhar o bolo de presente. Aí ele abre o livro Bem-vindo da economia da experiência. E nessa economia da experiência que transforma, onde o turista hoje não quer mais ficar ali assistindo o carnaval, passar, ele quer desfilar, onde ele quer viver experiências, e disputado, ele é disputado. Aqui o Wilson estava falando, os deputados anteriormente, de começar este debate, uma passagem para o Chile, você compra 400 reais, o deputado estava reclamando que uma passagem de Salvador a Sergipe, 12 mil, 12 mil. Agora, eu te pergunto, essa empresa é chilena? Tem interesse em levar as pessoas de lá para lá? Será que quando Dubai começa a entender no fim do petróleo, quando eles montam o Emirates, quer dizer, o turista precisa chegar, o turista precisa chegar, o turista precisa dormir, e a disputa do mundo é muito grande e é uma atividade que precisa ser tratada de forma científica e da importância da educação e esse importante tema que os senhores nos convidaram para estar aqui com vocês hoje. Mas obrigado pelo espaço e gostaria de ver, não sei como é que seriam esses encaminhamentos, não é, Osário? Que a gente pudesse dar, deputado. Eu agradeço. É o último palestrante? É o último palestrante. Eu agradeço, peço desculpa, porque com as atividades do dia a dia aqui terminam chocando diversas atividades. Gostaria muito de estar aqui desde o início, tive a oportunidade de estar aqui na comissão, depois tinha outra atividade na comissão de esportes, depois reunião na liderança do Democrata e terminei que não pude chegar para ouvir as palestras dos palestrantes aqui que antecedeu as palavras do Antônio Henrique, dizer que que ainda vai... Ah, está bom. Então, eu que sou um entusiasta do turismo como uma ferramenta e você colocou muito bem da importância que o turismo tem hoje no cenário econômico do nosso país e o presidente Bolsonaro deu uma demonstração também que vai ser um setor prestigiado por esse atual governo e já demonstrou isso com a manutenção do status do Ministério do Turismo como Ministério do Turismo, já que havia anteriormente um estudo para que fossem incorporados outros ministérios, mas não entendendo a importância que o turismo tem como atividade econômica para o nosso país, manteve esse status de Ministério do Turismo e que está à frente de um deputado que é ligado ao setor do turismo, que fez parte dessa comissão, fez parte da Frente Parlamentar do Turismo, então, com certeza, mostrando a seriedade, a importância que esse setor tem para a economia do nosso país. E existem, obviamente, diversos gargalos, diversos problemas para o fortalecimento cada vez maior do setor e eu sempre procuro elencar dois, que eu acho que, na minha opinião, são problemas importantes e que devem ser tratados, que dizem respeito à questão da infraestrutura turística, porque nós não podemos ter uma cidade ou um Estado que não seja bom para aquelas pessoas que ali moram, que tem que ser bom para os turistas que ali chegam. Não há uma cidade que não seja agradável, que não receba bem o seu turista, se ela não seja uma cidade agradável para quem mora nela. Então, essa questão da infraestrutura, de estrada, de portos, de... Enfim, de infraestrutura de uma maneira geral, é importante que a gente tenha uma atenção especial e a outra, justamente, é a capacitação profissional. E que nós estamos aqui a tratar. Eu, que lá atrás, quando eu iniciei, tive uma formação curta na área de Direito, não consegui concluir o meu curso e tive o sonho de construir uma pousada. E, assim, resolvi estudar turismo e hotelaria. Na Bahia? É, na Bahia. E concluí o meu curso de turismo e hotelaria, naquela época, muito mais focado na área da hotelaria, que era um sonho que eu tinha, mas, infelizmente, ou felizmente, logo após me formar, tive a oportunidade de entrar na vida pública, onde meu pai teve sete mandatos de deputado federal, deixou de ser deputado federal, e eu fui candidato a deputado estadual e tive que adiar esse sonho de construir esse hotel. Adiar, né? Vocês vejam bem que eu falei adiar, não foi deixar de percorrer esse sonho que era construir um hotel. E, a partir daí, passei meus três mandatos lá na Assembleia Legislativa da Bahia a ser um entusiasta de estar defendendo o setor de turismo lá na Assembleia, procurando apresentar projetos de lei, discutir as ações junto ao Governo do Estado, à Prefeitura Municipal de Salvador, sempre no intuito de fortalecer, de ajudar, de contribuir para que a gente possa fazer cada vez um turismo mais forte. E esse tema, esse assunto da questão da capacitação profissional, de a gente oferecer cursos, é fundamental, porque onde o turista chega, ele quer ser bem tratado, ele quer ser bem recebido. Nós já temos hoje turismólogos, secretários municipais, ocupando cargos importantes em diversos órgãos relacionados ao turismo, é preciso também que lá na ponta, lá embaixo, nos restaurantes, nos bairros, nos guias, e nas outras atividades que são atreladas ao turismo, que também tenham uma capacitação adequada para que esse turista que quando chegue aqui no nosso país, que venha visitar o nosso Brasil ou também no turismo interno, esse turista possa ser bem tratado e queira voltar àquele lugar que ele tenha visitado. Então, essa discussão é de extrema importância, como foi dito aqui, parabenizar o presidente da comissão, que acho que foi a primeira audiência pública que foi realizada sobre a sua gestão, mostrando realmente a preocupação que ele tem com esse tema e agradecer a todos os palestrantes. Eu peço que se houve alguma apresentação como foi feita aqui que possa nos fornecer, para a gente possa ter acesso ao que foi dito aqui pelos palestrantes e dizer que tenho certeza que essa comissão vai estar aqui de portas abertas para que a gente possa estar construindo ações eficazes que possam contribuir no fortalecimento do turismo no nosso país e nesse reconhecimento do turismo como uma atividade científica, como você colocou muito bem, e que tem, eu costumo sempre a dizer, o turismo hoje no Brasil é uma realidade, mas, diante do potencial que o Brasil tem, a gente tem muito ainda a crescer e a gerar receita, a gerar emprego, que é o que o Brasil mais precisa. nós temos 13 milhões de desempregados e tenho certeza que, através desse importante setor, através do fortalecimento cada vez maior do nosso turismo, a gente pode dar uma contribuição muito maior do que atualmente o turismo dá para o nosso país e tenho certeza que, através dessa comissão, desse parlamento, das ações que a gente já avisa sendo muito bem elaborada pelo ministro Marcelo lá no Ministério do Turismo, pelo seu empenho, pela sua luta, a gente ainda vai contribuir muito aí nesses quatro anos, tanto nesse governo atual, pelo enfoque que tem dado e pela importância que tem dado ao turismo brasileiro, a gente vai contribuir muito para gerar emprego e renda para o nosso país. Então, agradeço mais uma vez a todos os palestrantes e declaro encerrada a audiência pública. e aí Obrigado.